Américo Rezende, atleta e capitão do União de Lamas. Américo, como resta a participação do clube em mais uma etapa de veteranos? Correu bem, não é? Independentemente dos resultados. Nós estamos, nas últimas etapas, não temos participado por falta de alguns atletas. Tivemos muito tempo parados e para o tempo que estivemos parados, acho que não estivemos muito mal. Não é só com vitórias que se faz estes convívios, as derrotas fazem parte do jogo. Portanto, nós vamos ver se na próxima etapa em lá, mas já temos uma participação melhor do que esta. Que é isso que nos fez trazer aqui para começar a juntar outra vez o grupo. Como é que vocês vão agora recuperar depois deste enorme esforço? A recuperação é feita no próprio convívio, depois de dois, o convibiozinho, uma mini, uma coisa assim. Que é também uma grande parte do que fazem estes convívios, estes torneios. Estes torneios é ótimo para encontrar amigos, para nos reunirmos e para manter a chama do hockey sempre acesa entre nós.